Um acidente envolvendo dois carros aconteceu na rua Raposo Tavares. Infelizmente, uma pancada forte. Ela esquina com a rua Chile. A informação que o corpo de bombeiros recebeu é de que teriam pessoas, cinco delas, naquele local. As imagens das câmeras de segurança que foram nos disponibilizadas mostram que realmente a pancada foi forte por ali. Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada na rua Raposo e Tavares com a Chile. Soldado Cardoso, uma vítima aqui no local? Isso, apenas uma vítima. Acionados aí, via 193, a equipe de socorro fez o atendimento desse rapaz, que já estava fora do veículo, com um sagramento aí considerado abundante pela equipe de socorro em região de face. No caso, ele alega que estava no banco do meio, na parte do meio do banco traseiro. É costume, não é recomendado, mas é costume esse banco do meio estar sem o cinto de segurança. No caso, só ele se machucou. Haja vista, tinha cinco pessoas dentro do veículo. Ele te falou comentar como que aconteceu esse acidente? Todos eles aí, os ocupantes do veículo, confirmaram a mesma informação de que avançaram a preferencial, pois não são da região de Londrina, né? São de outra cidade. Não tendo conhecimento do local aí na cidade, acabaram atravessando esse preferencial. Porém, a via aí é bastante sinalizada, tem sinalização aí, tanto vertical quanto horizontal. Uma falta de atenção aí acabou ocasionando essa colisão. Através das câmeras de segurança foi possível perceber que eles levaram bastante sorte, porque a colisão foi forte. Isso, danos de grande monta em ambos os veículos, bastante deformidade aí no local, mas levaram bastante sorte. Apenas uma vítima com lesões, não menos importante, precisa ser encaminhada até o hospital para dar o tratamento às suas lesões. Para qual hospital ele vai? Vítima encaminhada a UPA do Jardim Sabará, onde tem o suporte necessário aí para ele. Uma colisão frontal envolvendo duas picapes aconteceu na BR-369. A informação inicial, ali perto da Jaqueira, você sabe onde é a Jaqueira? Jaqueira entre Biporã e Jataizinho. Quem sai de Jataizinho, que começa a subir ali, primeiro você seguia pela BR-369, direto, não tinha o contorno, né? Agora você tem a curva ali do contorno, perto daquele radar, ali, amigo. Uma pancada forte, 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 infelizmente, registrada no local. E aí, o pessoal teve que ir para lá. Uma colisão frontal na BR-369 entre a cidade de Biporã e a cidade de Jataizinho, com três vítimas. O corpo de bombeiros veio para o local, mas precisou ser atendido pela equipe da Econorte. Vocês tiveram aqui, qual foi a situação de vocês? Positivo. Nós estávamos em outra ocorrência, estávamos no incêndio, e praticamente finalizando a ocorrência lá, fomos solicitados para essa ocorrência, o Cobon já tinha conseguido também entrar em contato com a Econorte, para a ambulância, e tinha entrado para nós, vítima presa. Então, viemos com o caminhão, com a BTR, para o futuro atendimento da vítima presa. Mas chegando no local aqui, os familiares e a PRF conseguiram tirar, que era só o pé que estava preso no pedal, e tiraram a vítima, as três vítimas estavam fora dos veículos. Chegamos, fizemos o controle do tráfego, demos um auxílio para o atendimento, que a Econorte começou o atendimento do APH com as vítimas, e depois o SAMU chegou e atendeu a outra vítima, e fizemos o controle do tráfego e apoiamos os outros órgãos. As vítimas eram graves ali, dava para saber ou não? Não conseguimos identificar, não conseguimos chegar perto dela, foi mais o Econorte mesmo, a doutora ali, que fez toda a triagem, mas fora que no momento estavam com os sentidos orientados. Agora, a cinemática do acidente foi forte aqui, né? Foi, foi a batida frontal aqui, fez um estrago bem feio, sujou toda a pista. Aqui tivemos que fazer uma varredura da pista, limpar a pista aqui, para poder voltar ao normal e não ter nenhum acidente futuro. Agora, também derramou óleo na pista, né? E vocês jogaram cimento ali? Sim, jogou um pó de serra ali, para dar uma secada no óleo, para evitar até que alguma moto, algum veículo acabe deslizando ou caia aqui e se acidentando novamente. Agora, aqui é o local que sempre acontece acidente, né? Sim, sim, aqui é bem complicado, não tem iluminação nenhuma, não tem poste aqui, e inclusive a tensão aqui tem que ser até redobrada. Sempre também acontece ali na jaqueira, mas agora um pouquinho para frente da jaqueira. Sim, exatamente, um pouquinho para frente aqui, bem na entrada aqui do trevo de Biporã, e como eu disse, se você olhar ao redor aqui, é um umbreu. O pessoal tem que tomar cuidado aqui. Sim, exatamente, a tensão redobrada aqui, controle de velocidade reduzida, sempre atento.